Bom, agora com o sonho e com a imagem, o comentário de Rodrigo Constantino. Constantino, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que é possível votar os dois turnos da reforma da Previdência ainda nessa semana, apesar do que se chama de kit obstrução dos oposicionistas. Será que a oposição vai conseguir alguma coisa nessa tentativa de brecar a reforma? Bom dia, Constantino. Bom dia. Olha, possível é aprovar os dois turnos logo nessa semana. Provável, eu já não sei. E justamente por isso, a gente sabe que tem uma turma lá da esquerda oposicionista que está lá com o único intuito de sabotar a reforma, de criar problema, de atrasar. Então usa esse conhecido kit obstrução, usando todas as artimanhas ali dentro do regimento interno para conseguir ganhar tempo e ir jogando para frente a votação. Agora, parece que está bem sedimentada já até no Congresso e sem dúvida na sociedade a ideia de que é preciso aprovar a reforma. Fica uma disputa muito grande aí pela paternidade, pelo mérito. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o mérito é do Congresso para defender um protagonismo maior do Parlamento. Por outro lado, os bolsonaristas alegam que sem Bolsonaro não teria reforma alguma dessa magnitude, perto de um trilhão, que foi o número mágico aí, trazido pelo próprio ministro Paulo Guedes. E eu acho que nessa disputa de vaidades, quem perde é o Brasil. O que interessa é aprovar a reforma. Há um apoio grande da sociedade. Há um trabalho bem feito por boa parte do Congresso, sem dúvida. Isso precisa ser reconhecido. Se o Centrão não quisesse, o tão demonizado Centrão não quisesse, aprovar a reforma não passava. Então, tem mérito, sim, deputados que estão trabalhando pela reforma, assim como o governo tem mérito por ter trazido Rogério Marinho, um craque para articulação, Paulo Guedes, o ministro. Agora, o próprio presidente Bolsonaro, às vezes, dá uma no cravo, uma na ferradura. No último minuto, tem atuado mais como corporativista, não como o estadista ou o liberal que se vendeu nas eleições. Então, fica esse porém. Mas, sem dúvida, tem muitos pais. O sucesso em política é sempre o fracasso que é órfão. E, nesse caso, se aprovar a reforma, não sei se ainda essa semana parece otimista, mas vai ter muita gente que merece, sim, os créditos por ter trabalhado por ela. A exceção, sendo claro, essa turma sempre do contra da esquerda que fica fazendo de tudo para obstruir as votações. O Constantino, inclusive, o partido de Itaba Tamará, o PDT, está ameaçando expulsar a parlamentar se ela votar a favor da reforma da Previdência. Qual a sua opinião sobre isso, hein? É exatamente o ponto que eu tinha acabado de levantar. Quer dizer, essa turma, essa esquerda jurássica, o PT, PSOL, PDT, PCdoB, está sempre jogando contra o país, contra o plano real, contra tudo aquilo que foi progresso. Estavam sempre eles lá com a impressão digital votando contra. E não vai ser diferente dessa vez. A Tabata Amaral, uma jovem deputada, que se vendeu como nem esquerda nem direita, isso ficou evidente que não é verdade. Ela tem um viés de esquerda, mas até aí faz parte do espectro de uma democracia civilizada. Ter uma esquerda mais madura, disposta ao diálogo e tudo mais. Ela parece ter esse perfil. Se for esse o caso mesmo, está no partido errado. No partido que foi de Brizola, de Dilma Rousseff, né, antes de ir pro PT, e do Carlos Lupe, do Ciro Gomes, não há espaço pra esse tipo de mentalidade mais moderna. Então, repito, ela é de esquerda, e há um espaço para conversa e diálogo com a esquerda dentro da democracia. Não com PDT, PT e PSOL. Isso aí é sempre turma do contra, oportunista, que bebe naquela máxima de quanto pior, melhor. Quer ver o circo pegar fogo pra retomar o poder. Então, se a Tabata for sincera em suas intenções de diálogo e trazer uma esquerda mais moderna pro debate, que bom, mas está no partido errado, então seria melhor pra ela se ela fosse expulsa e vote a favor do Brasil, vote a favor da Previdência. Rodrigo Constantino, bom trabalho e até amanhã. Até amanhã, obrigado.